Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Thor Bran e a gente vai falar mais um vídeo de Magic e a semana começou, olha, o jogo virou, não é mesmo? A semana passada a gente estava apreensivo com algumas coisas, muitas coisas na realidade de Calderheim, mas a gente está tendo umas boas notícias, isso porque estão aparecendo cartas brancas boas, e antes de eu falar desse assunto principal, vamos primeiro fazer a magia, entra em www.elderdragonbrasil.com.br com singles, um estoque maravilhoso, eu no momento agora só estou de booster box, por enquanto botei Calderheim, mas corre lá porque já vai fechar a cota de pré-ordem, e lembrando que você pode ganhar um descontão maneiro se você for nosso padrinho do canal através do padrinho.com.br barra Elder Dragon Brasil, é, aproveita lá e além disso você tem que ir a participação especial do nosso grupo de WhatsApp, ajuda aí o canal a crescer, que você só tem a ganhar. E gente, o assunto hoje principal é a cólera nova que foi revelada hoje, agora há pouco, é, de spoiler. Dunscar, que vocês estão olhando aí na tela, essa carta, esse feitiço, ele custa 5 manas normalmente, destrói todas as criaturas, é um feitiço, só que tem Foritel, e aí no caso o Foritel faz diferença demais, porque como você sabe, Foritel você paga 2 manas em colores, você vai exilar essa carta de face pra baixo, e aí você pode conjurar qualquer turno seguinte, tá, respeitando o tipo da carta. Muita gente confunde, porque, por exemplo, pergunta se Foritel pode ser instantânea, Foritel, ela vai fazer a carta ser conjurada da mesma forma que a carta é, então, por exemplo, você vai estar conjurando ela na situação do exílio, se a carta é um feitiço, ela só vai poder ser conjurada no momento que você pode jogar um feitiço. Se ela for instantânea ou uma carta que tenha flecha aí, você vai poder jogar com uma má instantânea, ou seja, no turno do oponente também, ou em fases que normalmente você jogaria só instantânea, tipo, fase de combate, final do turno, enfim. Essa carta, então, portanto, você só vai poder jogar no seu turno, e no turno seguinte você vai jogar por Foritel. O interessante é justamente porque o custo dela pra ser jogada do exílio é de 3 manas apenas, ou seja, 1 encolou, 2 brancos. Isso significa que é uma cólera, teoricamente, sem drawback, que você vai poder jogar no turno 3, tá? Isso sem, obviamente, nenhuma aceleração de turno 1, por exemplo, mas de qualquer maneira, acaba sendo turno 3 praticamente, até porque se você pagar o Foritel no turno 2, você só vai poder jogar no turno 3 em diante. Mas isso acelera em um turno e faz muita diferença. Claro que, a partir do momento que você está pagando uma mana no Foritel, dá pra jogar a carta por exílio, com a armadilha de Guiô, você está, na realidade, comprometendo 5 manas no total. Mas, mesmo assim, é muito vantajoso porque você está gastando mais recurso de mana pelos turnos pra acelerar uma meta imúvel, isso com isso, por exemplo, segurar o ímpeto de alguns decks. E o interessante, muitas vezes, não é nem você fazer ela no turno 3, mas, de repente, deixar ela já conjurada no exílio. E aí, quando você realmente precisar, você pode pagar apenas 3 manas e fazer o Magic Move, e, de repente, ter mana pra anular. Olha que interessante. Essa carta vai ser uma carta essencial pra vários decks que nós temos no T2, no Standard, que estão, nesse momento, no Tier 2 do formato. Então, decks como o Esper Doom, o W Control, vão ter mais chances de competir com o que estão no Tier 1 da lista. Alguns decks, por exemplo, se você está enfrentando um Groove Adventure, esse efeito do Foritel vai ser essencial. Porque nem sempre você vai querer fazer a mágica logo no turno 3. Mas, contra decks como o Groove Adventure, você vai querer, obviamente, fazer, porque vale mais a pena você limpar a mesa logo do que você aguardar mais pra frente. Mas isso não impede, também, de você, obviamente, ir fazendo outras collars, aquela coisa toda. E, agora, resta pensar o seguinte. Nós temos, agora, duas Maze Move, uma de 4 manas, que tem um drawback, né? Mas que não deixa de ser jogável ainda, né? Porque você pode, por exemplo, fazer 4 manas direto com ela. E essa aí com o Foritel, que você, obviamente, vai demandar um pouco mais de turnos pra você fazer ela num custo que você compense. Mas dá novas formas de você lidar com o metagame, com campos, assim, de enxames de criatura no formato. Ou seja, é uma carta bem interessante, tá? É o tipo do card que pode vir a jogar fora do T2. Porque alguns formatos, como mais rápidos, por exemplo, às vezes, por exemplo, você está jogando um Modern, independente, você está pegando um oponente com um deck bem ágil, tipo, por exemplo, um Monohead da vida. E, às vezes, chega o ponto que vale mais a pena você abdicar o teu turno 2 pra fazer o Foritel e já fazer a limpeza um turno antes. Porque, muitas vezes, esses decks, assim, mais rápidos, eles já chegam no turno 4. Mesmo que você faça a limpeza, o cara já te deixou a vida muito baixa e já vai voltar com outra criatura com ímpeto liquidando o jogo. Então, pra evitar que isso aconteça, esse tipo de carta é bem interessante, é muito útil mesmo. Vai fazer bastante diferença. E, aliás, essa coleção eu já começo a ver que ela vai ter realmente um Power Level que vai influenciar muitos formatos. Não subestime em Calderheim, porque, por exemplo, tem um Counterzinho que eu já estou... Já é o segundo vídeo que está fazendo cair o meu vídeo do Counter, mas vou ter um vídeozinho só do Counter Vermelho, que, pra quem não sabe, é um Counter que, entre aspas, você tem um drawback enorme. Mas você pode, diferente daquela removal branca horrorosa, Divine Gambit, você pode jogar esse Counter no Spell seu. E por que é vantajoso? Porque você faz um efeito de Caos Warp. Vou explicar isso melhor quando a gente for fazer o vídeo, porque já tem até deck, ideias de deck com essa carta, né? E aí o efeito é muito poderoso, tá? O que a gente pode começar a entender um pouco do que vem por aí com o Calderheim? Muito provavelmente, tá? Monogreen vai ganhar força, porque ganhou o Troll. Dependendo da lista, o Monogreen, que é um deck, que ele é um deck que explode mais lentamente. Ele é um deck que é chato pra outros agros, porque ele vai ganhando vida, vai botando cartas gordurosas, mas ele é um pouco lento pra resolver a partida. O deck vai ficar mais eficiente, por exemplo, levando aquele encantamento lá da... em busca da grandeza. Isso pode permitir... Uma coisa que eu falo, tá? Às vezes você quer comparar com cartas, por exemplo, o Burfing pode é banido. Não estou falando que a carta... Nossa, é super roubada. O problema, né? Claro que deu um hype, assim. Eu acho a carta muito boa. Mas, assim, é uma carta que ela vai entrar em nicho específico e ela vai ser chata. Porque se você jogar com ela duas mágicas de graça que seja, dependendo do custo do luso que você está jogando na carta, você já acelera muito o jogo suficiente pra valer a pena ela. Claro que é uma aposta que a gente pode quebrar dado com os burros na água, tá? Mas o troll não tem o que discutir. Estou sempre falando desse troll. Eu não estou querendo destacar ele tanto porque a gente quer fazer vídeo só falando disso também. De repente, destacando cartas de metagame. Mas é bom. Por que eu estou puxando esse assunto? Porque certos decks, como o caso do Monogrim, o próprio Grooveventry vão se beneficiar, com certeza, de Calderheim, tá? E eu vejo cartas que vão ser interessantes pra combater o B-Rogues. E os próprios decks de controle ganhando mecanismos pra poder se defenderem mais cedo podem fazer com que o... vamos dizer assim, entre aspas, o reinado do Rogue acabe. Ou pelo menos fazer o Rogue ficar entre uma posição inferior do que ele está hoje no tier. Até porque, assim, já não é um deck invencível, é um deck complicado de pilotar. mas que talvez sofra com essas novas cartas aí que estão vindo em Calderheim. E aí a gente tem aquele anjo que a gente falou da sexta-feira passada que é excelente, né? Que é o protetor glorioso lá, o guardião glorioso. Que, inclusive, dependendo do deck como você fizer, com essa colera nova pode ser que joguem junto. eu não acho provável até porque eu acho que quem lembra de anjo da restauração, lógico que não é a mesma coisa, porque como eu expliquei no vídeo da sexta-feira, o anjo novo ele é mais pra te proteger de cólera ou então de propósito você ficar manejando ele pra trazer bichos seus de volta mas que já exige uma certa mecânica em volta mas a carta é excelente e aí se a gente for pensar agora a gente tem um apoio de cartas brancas pra pensar em estratégias em torno disso. Temos essa cólera, temos a aparição do enclave celeste e temos o anjo então já dá pra começar a pensar em arquétipos interessantes com o branco finalmente quem sabe o branco agora protagonizando tem o Heliod também que a gente não pode esquecer né Alcied então agora já temos aí uma pool mais respeitável do branco isso a gente espera que faça com que a cor se torne mais relevante né é só vamos ter certeza que o trabalho foi bem feito quando obviamente a coleção tiver o spoiler completo a gente ver rodando o metagame mas pelo menos hoje começamos a semana muito bem isso aí volta me traz pelo menos um otimismo em relação a coleção né muito embora tá gente eu continuo ainda reclamando em relação a um pouco o excesso de coisas que a coleção traz que faz uma tipo bagunça um pouco a cabeça inclusive o foco da galera na coleção mas é uma coleção bem forte e que eu tenho assim já pra mim é convicto que essa coleção vai jogar porque realmente tem muitas cartas relevantes e que muita coisa a gente vai precisar dela pra jogar e Fortel é uma mecânica bem legal assim faz você consumir um pouco mais de recurso pra você acelerar o jogo com elas mas os efeitos estão bem interessantes eu vou te dizer que se tem um ponto alto ponto forte dessa coleção está no Fortel pelo fato de que ela te oferece velocidade em troca de mais recursos acho isso bem interessante eu achei uma ideia muito boa pra mim ponto positivo pra Calderheim e pra galera da equipe de desenvolvimento torço que essa coleção não traga cartas ser banidas e sim cartas que vamos jogar então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e quem gosta de gameplay não deixe de conferir nosso twitch twitch.tv barra Elder Dragon Brasil tem transmissão hoje vai ter transmissão quase todo dia a partir de 8 da noite a gente está fazendo transmissões live lá na Twitch beleza então é isso aí galera até a próxima a próxima a próxima Tchau, tchau.